Pra onde vai, de onde vem, não podemos dizer Só sentir o que Ele faz, o que Ele traz, seus efeitos em mim O vento, o vento sopra em mim Não vejo, mas vejo o Seu agir Sopra em mim, Espírito Santo Sopra em mim, com o Teu vento Mude o que sou, neste momento Assim é o poder do Espírito Santo Sopra em mim, sem notar e nem ver Sinto a força que me fez reviver O vento, o vento sopra em mim Não vejo, mas vejo o Seu agir Sopra em mim, Espírito Santo Sopra em mim, com o Teu vento Mude o que sou Mude o que sou, neste momento Sopra em mim, Espírito Santo Sopra em mim, com o Teu vento Mude o que sou Mude o que sou, neste momento Sopra em mim, com o Teu vento Sopra em mim, com o Teu vento